É, galera, jalapã é bruto. Até nossa 4x4 aqui, acabou atolando lá, que tem um banco de areia assim, tipo uma mini dunas. Aí os motociclistas ali, nossos amigos pararam pra ajudar, empurramos, fizemos essas gambiarras aqui, aí conseguiu sair. Agora o amor foi lá procurar os calços que a gente usou, os calços de madeira, pra ajudar a sair. Aí, ó, os dois pneus. Torcer pra achar os calços agora. E nas dunas vai estar bem pior que isso, talvez tenha que deixar o carro pra fora, fazer os 5km com algum transporte lá. Porque o nosso carro tá muito pesado, ó, ele já tá sentado, bem próximo ao chão, de tanta coisa que tem, dos armários, barraca, gás, caixa, mais a água ali, 20 litros, enfim. Vamos ver. Acompanha aí os perrengues do jalapão. Acompanha aí os perrengues do jalapão. Galera, pegamos uma pequena carona ali, agora vamos seguir a pé, até as dunas, alguns metros a mais. Bora lá. Depois de dois atoleiros. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, tá uma queimada ali só Estamos chegando em Mateiros Mais uns 7 quilômetros Oh Deus, protege o Senhor Não ande a noite no Jalapão Não ande a noite no Jalapão Muito menos faça Ponte Alta a Mateiros Pelo amor de Deus A não ser que você contrate um guia E um carro da agência Com seu carro não vale a pena não Só se for um bem grande Só se for um bem grande, bem alto Preparado, tipo aquele jipão mesmo Tratorzão, camelozão Chegando lá de conversa mais Bom dia galera Acordamos hoje aqui então No posto em Mateiros Pra quem não sabe Nós estamos viajando pelo Brasil E estamos dormindo aqui A borda da Tráquia Eu sou o Diego A Thaís é aqui Minha esposa está dormindo né amor Oi E é isso aí galera Hoje nós vamos então Dar um giro aqui No Jalapão Conhecer alguns fervedouros Acompanha aí esse dia E vamos ver como é que é a nossa rotina Como é que são esses passeios Valeu? E aí mu O que que tá acontecendo? E aí quem Tá difícil cozinhar Agora o gás Pifou Não tá chegando Gás no fogão de alta pressão Já testamos o O engate O engate chega né Que a gente trocou já O engate Já trocou Já comprou outro registro E agora não chega Estamos esperando ver se Transfere um pouco de gás Fazer um teste Pra ver se é o botijão Tá difícil Ô gásinho difícil Acho que ele não quer que a gente cozinhe não Fala galera E aí chegamos aqui no fervedouro dos seis Só estamos aguardando a nossa vez pra entrar Cada grupo de cinco, seis pessoas Ficam ali quinze minutos No máximo vinte E vamos lá Chegou a nossa vez de entrar Isso aí Chega de sofrer no Jalapão Vamos curtir um pouco Sim O que é 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 o que O que é isso? 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 O que é isso?